Fala aí pessoal, tudo bom? Então, vou fazer um bate-papo diferente hoje, tem um inscrito aí do canal que tá com dúvidas sobre retalhador Eu vou fazer aí o vídeo aqui, falando um pouco com ele né, vendo qual a dúvida dele E é claro né, eu vou conversando com ele, então vamos ver o que que dá Então bora lá Fala jovem E aí Pers Fala aqui de Aflind, qual que são suas dúvidas? Então, eu lembro que num vídeo você falou, antes de chegar aquela promoção de pérola e tal né Você falou que pretendia fazer a Gol pro RT né? Sim Então, eu tô pensando em fazer uma coisa tipo, é o mesmo princípio né, trocar o frenes por nível de ataque no momento Só que um pouco diferente, porque no meu caso eu forjei a G17 OP2 agora, pra nível de ataque Sim, aí você tá querendo usar ela Eu tô pensando se vale a pena Porque por exemplo, eu tô com a minha G200K com frenes e mais 11 Só que a G17, ela zerada, por causa desses 30 níveis de ataque, ela mesmo zerada, eu tô batendo mais do que com a G200K Sim, mas assim, é lógico que você vai bater né Porque tipo assim, eu até cheguei a comentar isso em vídeo Inclusive, eu falei que quando eu ainda tava jogando naquele mó gás lá nos links e tal Que eu tava fazendo instância todo dia, eu cheguei a comentar que eu ia fazer isso Que eu ia fazer essa arma né, de 30 níveis de ataque e imediatamente eu ia passar o refino Por quê? Olha só, se atualmente aí no seu char, você tem a sua arma com frenes e mais 11 E essa sua arma, digamos que é um meio seu, é um recurso que você tem É um recurso de ataque, só ela A sua outra arma, que é essa daí de nível de ataque, ela tá parada no seu banco Agora pensa comigo, 30 níveis de ataque não é uma Gol né Uma Gol ela é o quê? Ela é 50 níveis e tal Só que tem um problema, o dano básico da Gol é bem menor que o 200K de fama Já das G17 ao contrário, é bem maior que 200K de fama E querendo ou não, essa arma G17 não é só nível de ataque, ela tem os ADD dela E ela não é uma arma que vai ficar parada, você vai fazer o upgrade dela Pera, isso que eu ia dizer agora né, porque tipo, essa tem esse porém que ela é o futuro Sim, sim, você vai continuar com ela, não é tipo uma Gol que você faz ela Aí você faz um upgrade lá que aumenta só 15 níveis de ataque Não é uma coisa tipo, nossa, que fortão E é caro pra porra, entendeu? Se você faz uma Gol hoje em dia, você tá jogando dinheiro fora Porque essa arma aí de G17, ela é bem mais completa que uma Gol E eu posso dizer que ela é em conta, porque ela é farmável, o cara só tem que montar o APT Agora sim, o que eu tinha falado é o seguinte Então você tem aí um recurso de ataque né, que é a sua arma com frenese Se você pegar o refino e transferir pra sua arma G17, você vai ficar com uma arma boa pra ataque Porque você vai dar muito dano E futuramente você vai poder pegar a outra lá né, que é 40 níveis mais frenese Que é basicamente uma R9 Eu não cheguei a comparar o dano base das duas Mas querendo ou não velho, de graça né, uma coisa farmável, vale a pena Se eu não me engano, acho que eu vi o dano básico da G17 é maior por causa da grade Então, aí o que que pega? Aí você vai ter esse novo recurso de ataque, que é a G17 E você ainda pode roletar a 200k pra pegar a 10 level E deixar ela como um recurso de defesa Então assim, é um investimento totalmente válido Eu comentei isso em algum vídeo meu Eu até falei com o pessoal lá do servidor que joga comigo Que quando eu fizesse a G17 O primeiro upgrade dela que pega 30 níveis de ataque ali Eu já ia trocar, já ia aposentar a 200k de fama Porque você tá jogando aí, você tem ela mais 11 E tem nego que fica sonhando né, falando assim Nossa, quando eu pegar a minha arma Que eu pegar um deus do frenese, eu vou matar todo mundo Mas não é bem assim velho Hoje em dia, só se você ter frenese e não ter nível de ataque Você não mata ninguém Principalmente se você ir no ATW contra a clan forte, essas coisas Agora assim, se você falar Ah, essa é a minha ideia, você acha que compensa? Totalmente velho, compensa muito Sabe? Eu acho que tipo É porque tipo O pessoal fica muito pregado a padrão, sabe? Tipo Ah, fulano fez isso, eu vou fazer assim também Fulano O pessoal tá usando intervalo Eu vou usar também O pessoal tá usando tal skill, tal boss Eu vou usar também É testando e aprendendo velho Eu fiz um vídeo de frenese versus nível de ataque Há muito tempo atrás Aquele vídeo, querendo ou não Muita coisa ali dá pra você aproveitar É a mesma lógica Só que hoje em dia a gente tá em outra época do PW Hoje em dia, muita gente tem death level Hoje em dia tem muita gente com 7R9 Que dá death level Então assim, hoje em dia O frenese não é igual antigamente Antigamente você tinha o frenese Então você chegava lá Pô, batia no cara Quase, quase 100% das vezes O cara ou não ia ter death level Ou ia ter 1, 2, 3, no máximo 10 death level Hoje em dia não velho A coisa mais fácil que tem é você topar com o nego aí Com 10, 20 death level E isso eu não tô falando nem é por causa de pedra É por causa que Sem falar de SK Sem falar de SK Sem falar de SK Que tem 35 death level de graça É, sem falar SK E querendo ou não também Velho O pessoal tá mais forte O pessoal tem mais defesa É defesa base no caso que eu tô falando O pessoal tem mais defesa O pessoal tem mais HP Hoje em dia não é só você pegar um crítico Com a insanidade que você deita o cara Tem até buff que reduz o crítico Então assim, muita coisa mudou velho Muita coisa E o pessoal acaba não se adaptando Vai ficando pra trás, entendeu? Tipo, se eu fosse fazer um vídeo hoje Falando do mercenário Assim, o mercenário ainda Na minha opinião Ele ainda vale mais a pena usar o deus do frenese Por quê? Por causa do ataque profundo É, porque ele tem um ataque profundo Ele ainda tem uma skill ali que dá nível de ataque Agora as outras classes físicas não tem velho Entendeu? Então assim, eu acho que ainda não vale a pena Pode falar É, é assim É que tipo Eu Eu tava já na cabeça assim, né Que eu só ia Eu não tinha dúvida nenhuma Eu só ia transferir quando fosse o segundo up lá Que podia vir frenese Mas tipo Quando eu peguei ela Fui testar Aí eu vi Cara, eu fiquei em queixo caído Que ela zerada Eu perco 5k de ataque Eu fico com 5k de ataque a menos E aí ela dá mais dano Sim Aí eu fico pensando Ela mais onde eu coloquei no calque Eu vou ganhar 1k de ataque Não É tipo o preconceito que o pessoal tinha antigamente Com arma de morais As vezes o cara não chamava As vezes o cara não chamava um carinha lá Que tinha uma Uma arma de morais do 95 mais 7 pra PT E chamava um cara com adaga Adaga não né Adaga eu to apelando Mas chamava o cara com a espada mágica lá Nirvana up 1 mais 3, entendeu? Tipo Eu na minha cabeça Eu sabia que a Que a outra lá de morais dava mais dano Né Tem nível de matança Contra Mob e a maravilha Nossa que lag que deu aqui velho Achei que minha internet ia cair Você ta me ouvindo? Tô Tô Nesse exato momento eu to jogando DPW aqui Eu to fazendo a DG19 com o meu mago Velho o jogo ta muito lagado velho Acho que minha internet vai cair velho Não é possível? Eita Eita nóis Isso ai é qualidade ó Canal de qualidade O PTLINKS Produções E o povo ainda pedindo pra fazer live Não sei como Você ta me ouvindo? Tô É eu não to te ouvindo Só cortando muito Gente do céu É a internet caiu Pelo menos no TS né Tá conseguindo usar ai mô? Não ta usando não? Bom PW aqui ta travado também No mode ela ta só oscilando né Que bosta Eu vou desligar aqui e vou reiniciar o mode E lelê Voltou essa bola E melhorou? Ah vamos ver até quando né Ta caindo toda hora O povo ainda fica Faz live peço Faz live Não sei como Internet ruim Ei Questão de internet ruim eu to Sei bem como é que é A minha aqui é via rádio Sempre começa a chover Ela fica uma porcaria É eu já tive internet via rádio A minha era o contrário Todo mundo falava que quando chovia ficava ruim A minha era o contrário Quando chovia ela ficava muito boa Acho que é porque o pessoal desligava o computador sabe? Como é de relâmpago essas coisas Deve ser E quando tava o sol rachando Mas rachando mesmo sem nuvem assim Nossa velho Ela tava muito ruim Vai ter lugar que via rádio também Se tiver ventando muito atrás tem uns problemas também Aqui em casa a gente usava quando não tinha banda larga aqui Hoje em dia tem né? Dois velox mas é uma bosta É a única opção Senão a gente tinha trocado já Tem da net Mas da net Além dela ser limitada É cara pra caramba É e mais então É eu nem lembro onde tinha parado Mas assim a Diga Ah isso que eu ia falar Mas tipo essa espadinha vale a pena velho Tipo o pessoal É ficava lá com aquela mesma ignorância lá com a arminha de morai Eles vão acabar se lascando com isso aí Porque hoje em dia Muita gente tá fazendo faça Sete 200k Faz os paranauê E fala não Eu só vou começar a fazer grana Quando eu começar a Quando eu fazer a arma lá 200k e começar a farmar velho Se eu tivesse começando hoje Jogar PW Mais de jeito nenhum que eu ia fazer a arma 200k de fama doido Eu ia aproveitar que essa arma aí ela é de graça A normal que você pega lá no NPC Aproveitar que ela é de graça Eu ia passar aquele refino mais 7 que você ganha lá fazendo cultivo pra ela Aliás né Hoje em dia já é mais 8 Eu já ia passar pra ela E que lá mesmo já põe a boladona velho E aí tem gente que fala assim Não, mas ela é ruim Não sei o que lá Tipo Pode até ser cara Que a Eu até entendo o pessoal falar assim Ah mas A arma normal G17 NPC Ela não tem A DD A 200k tem Tipo Purificação Não, nível de ataque É É muito alto Tipo Só que assim Uma arma pra você fazer Só pra você achar PT pras coisas velho Sei lá É um investimento meio inútil A não ser que a 200k esteja muito barata né Muito barata mesmo E outra coisa É Se bem que hoje em dia Aqui no arcade Realmente está bem barata Tipo Afiado hoje em dia está um KK 500 É Não E tem que levar em consideração outra coisa Essa arma aí A A UP da G17 Ela não cai do céu Você tem que fazer instância né Pra andar rápido Exatamente E tem que ver se você vai achar uma PT que te leva na instância com a G17 como um zona né Porque pelo menos com a 200k de fama você acha PT Tá certo Tem que ser uma 200k de fama boladinha Mas você acha? É Tem que for na balança Agora se tiver um cara começar a jogar e tiver um APT de amigo aí que fala Ah não Faz a G17 mesmo aí que a gente leva Tipo for uma feiticeira da vida que está lá só pra debuffar e mandar praga Aí não dá nada velho Mais vantagem fazer isso daí direto Ou então sei lá um WB Apesar que eu não sei se WB muda alguma coisa as outras armas Só pra tankar mesmo né? Death level É Death level É Tipo tem muito WB que vai no SPT que eu vou que ele está usando a arma de Morae até É A de Morae é aquela coisa né? Mais 5 Dá mais dano em mob e ainda tem um porquê Mas sei lá velho Deixa eu ver Ajuda o tankar Ajuda o tankar Ajuda o tankar Ajuda um pouco mais a tankar Cara mas também é tipo como eu estava comentando com um amigo meu esses dias Que o bonito do Friends também é tipo você está batendo um K2 lá Aí você faz um combo pegou o critic friends no hit final lá e você irrita 30k no cara É bonito o cara ver né? Não é bonito é só que é aquela coisa É uma coisa como eu estava falando né? É só que aquela coisa hoje em dia se você for Se você pega um cara com um set tipo baseado no seu Que eu estou fazendo de conta aí eu estou vendo seu chá como se ele fosse um 200k normal Não bem equipado Não sei como é que é o seu retalhador lá É 200k normal Então Se você pega um cara aí com um set igual ao seu Você vai regaçar ele Porque o cara não tem Death level Então se pega crítico com insanidade Não vai ser uma coisa linda Maravilhosa Um arqueiro, um mercenário e pá Mas se você pega um cara 300k de fama E você dá um 300k Ou um 200k de fama bem equipado Você vai bater nele E vai ser um Uma bosta Porque tipo você vai bater um crítico com insanidade Para irritar sei lá 8k 5k Entendeu? O pessoal assiste o vídeo meu Conexão perdida Ah tá de zoeira que caiu de novo né Ah você tá de zoeira que caiu de novo né Ah você tá de zoeira... caiu de novo Do nada Ou internetzinha desgramada Conectado Tá difícil velho Tá osso cá Conectado Pior que pra mim sua voz nem cortando tá Agora né Mas quando eu caí eu caio direto igual agora eu caí Caiu direto Exatamente Tava falando normal e caiu direto Que bosta Eu nem lembro o que eu tava falando velho Eu tô com raiva que eu até esqueço Eita agora eu também esqueci cedo Ah tá Você pega lá Você pega os cara com sete bostas Tipo você estupra eles né velho Você fala nossa Eu dei hk no cara ali Deixa um exemplo Arqueiro não dá nem pra tomar como referência Porque tipo É um fato que retalhador é completamente superior ao arqueiro Ele tem tudo pra acabar com o arqueiro Tem É lógico que se o arqueiro for bem mais bem equipado que você E te dá um combo ele ainda consegue te matar Ele ainda consegue Tem muito arqueiro aqui que Que acaba comigo velho Na T-W por exemplo lá que é Eu tô na beginner A CW aqui contra a Rebirth Cara tem um Se a PT Se a PT do cara Eu conheço Se a PT O pessoal tava O pessoal tava zoando velho Porque Acho que foi o último vídeo de T-W que tem lá no meu canal Se você olhar Eu até repostei ele É um vídeo de um moto T-W que eu tirei e coloquei de novo E aí povo Ué Como assim Vitor Você entra assim do nada Sem bater na porta Ou é Ué Boiola Mas então Deixa eu falar aqui Tira esse retorno aí Boiola É então Tipo Ele foi T-W num char de um cara lá do servidor Só que eu não sabia que era ele Entendeu? E aí E aí ele velho Na T-W E eu tava falando Ele tava num char de um carinha que chama Kurosaki Aí eu tava zoando Porra Kurosaki Você tá achando que você é milieta? Tá achando que você é mercenário velho? Pelo amor de Deus Aí depois os cara começou a comentar Mano Era o Vidita que tava aí e tal E se bobear o pessoal até achou que talvez eu tinha Ele joga muito bem Não Sim Ele joga muito bem Mas eu não sei Pode ser também uma questão de estratégia de diferentes que ele tá lá É acostumado a fazer uma coisa que tem gente protegendo ele Pode ser Pode ser Talvez lá no arcade ele tem pipa só pra ele Tem uns pessoal jogando pra ele E no links não Entendeu? Pode ser isso aí Mas assim Eu zoei muito ele no vídeo O pessoal achou até Talvez até pensou Pô o PS deve ter treta com ele Tipo nem troca ideia com ele Sai chegar e aí velho Beleza? Nem troca ideia Mas eu sei quem que é Ó Assim Aqui no caso O set dele aqui É completamente voltado pra dano Que ele tem o 200k UP3 Cara ele tem uma parte que são 3 ADDs de DEX e 1 de força É No UP3 Aí dá dano Tipo assim Um arqueiro ele souber combate direito Um arqueiro souber combate direito Ele tiver com uma feiticeira ali que joga bem também E é lógico Eles terem muita sorte de acertar um DS0 ali Mata retalhador muito fácil Só que eu acho muita burrice Você pegar uma PT com arqueiro e feiticeira forte Pra matar a RT velho Com certeza É Tem que ser muito retardado velho Põe qualquer outra classe velho Mas arqueiro Sei lá Burrice E sei lá velho Pra colocar também uma PT Ou Função Ou sei lá Classe específica na TDA Pra matar retalhador Falar assim Essa PT aqui é a PT de matar a RT Não Não é só mercenário Mas eu acho sei lá Uma coisa meio tosca sabe É Fazer função Pra matar retalhador Entendeu? Por exemplo Mas também Aqui tipo Retalhador na TW O cara sabendo o que fazer Ele causa um problema lá Não Ele causa um problema É por isso que eu tô te falando Que não Não tem como você fazer uma PT Pra matar retalhador Se eu Se eu Por exemplo De um APT me matar Eu tiver com os meus recursos E eu quiser sair fora dela Eu sai tranquilaço velho Tranquilaço Livre leve solto O retalhador Ele tem a hora de morrer velho Tem só Só esperar chegar a hora de morrer E matar Só que aí Tem que ser a PT que tiver lá perto No momento né velho Tem retalhador que se mata Basicamente E o pessoal Não vira nele E deixa ele ficar vivo Por querer né Por exemplo Lá no servidor Tem um Big Gros Que é um retalhador R9 Up3 O char dele É tipo Quase o mais forte É quase o mais forte Que você imaginar É ele Só que aquela coisa Se o cara joga No meio Da base lá Só tá ele Ele quer combar Alguém específico Ele pula debaixo das torres Lá pra matar alguém Ele consegue fazer isso? Consegue Só que vamos supor Que ele pulou lá Pra fazer isso E o pessoal Que tá ali na hora Viu ele fazendo isso Quiser matar ele velho O pessoal mata Entendeu? É só estunar Combar Debufar Prender ele ali Os cara viu ele virando fumacinha Saindo Puxa ele de volta Corre atrás dele Entendeu? Só que tem que ver aquela coisa Que vai valer a pena Gastar tempo com ele E outra coisa O pessoal viu que ele Gastou os recursos dele Todo ali Pra ele sair com vida? Então já fica esperto Que quando vê ele de novo Em pouco tempo Pega ele e mata velho Que sabe que ele já gastou tudo Mas sei lá velho Isso aí é muito de De momento Não é tipo uma PT Uma coisa que eu vejo Que tipo O meu RT não é lá essas coisas Eu Por exemplo Qualquer Messi Melhor equipado que eu Se brincar ele me mata Numa eliminação Só que tipo Eu vendo vídeos de gente mais forte Eu vejo Eu digo que é uma coisa muito suicida Que eles fazem Jogando no meio da galera lá Tentando combar nos povos Só que o cara aguenta né É Coisa que eu não Eu faço isso Eu pulo no meio do pessoal Eu não tento matar Eu pulo pra estunar E paralisar os caras Entendeu? Pra não deixar de jogar Porque matar No meu caso Uma coisa que eu sei que você tem melhor Bem melhor que eu É os repinos Que você ta full mais 10 Sim Full mais 10 e arma mais 12 Eu no meu caso Só tenho o 7 mais 5 E o colar ornamento Ta zerado ainda Sim É Lá no No meu clã Tinha bastante retaliador Que tinha TW Hoje em dia tem até em falta Que A maioria parou de jogar Ou desanimou com o jogo Enfim É Sei lá velho Eu não sei porque Eu não Acho que uma coisa que realmente Ta desanimando no jogo É o quanto você tem que ficar focado Fazendo coisa pro jogo mesmo Tipo Você não tem liberdade pra ir se divertir Você tem que passar duas horas Quase duas horas fazendo diárias Pra você não ficar desatualizado É Eu por exemplo Assim Questão de diária Pra arrumar o céu astral Essas paradas Eu já não faço mais O meu já ta no máximo lá O que eu deveria fazer É farmar Né Pra poder melhorar o set Essas coisas Sei lá Fazer labirinto Né Eu deveria fazer labirinto E assistência nova Só que é aquele porém Sabe Eu não Eu não acho que um set de labirinto Vale a pena pra mim Ele é melhor que o meu Com certeza Bem melhor que o meu Só que eu não acho que O O tempo Que eu vou gastar Essas paradas Tudo Vai ser um tempo compensado Porque Querendo ou não O melhor set pra retalhador É o R9 Porque ele vai te dar combo de death level E tal E Por mais que eu não tenha dinheiro Pra fazer ele Eu prefiro Ficar de boas aqui Fazendo minhas coisas Que eu já faço Com o set Um pouco mais fudido Do que Sei lá velho Correr atrás Do set Que vai demorar Tempo pra caramba Você é mega dependente De outras pessoas Da PT Você vai passar raiva Você vai gastar recurso Você vai ter um tempo ali Que você tava fazendo alguma coisa Que é sagrado Que você vai ter que parar pra fazer Pra Pra ir na PT Depois que você fecha ali Seu set Ou parte do seu set Você tem que ajudar Seus coleguinhas E as vezes você tá muito afim De ir em algum lugar Você vai ter que Deixar de ir É Questão de compromisso Pra muita gente A gente ainda é de boa Mas por exemplo eu Atualmente eu tô jogando No Lynx No DPW E no Fidelity Rate Baixa Então tipo São três PW diferentes Que eu tô jogando Que Que eu tenho que Vamos dizer assim Que eu tenho que me manter atualizado Entendeu? Então qualquer tempinho Qualquer tempinho É sagrado Então eu não sei lá velho Eu não consigo me imaginar Sei lá Perdendo tempo no labirinto Pra fazer um set Que vai ser trocado depois Né? É É É igual É igual É igual um carinha lá do Do É Eu acredito que vai ser mais acessível Um carinha lá do Pegasus Eita Morri Não deu tempo de usar imune Porra Nossa Eu rushei uma DG19 aqui Com o meu mago Aí eu falei assim Quando eu ver que eu não aguento Eu mato os mobs Aí Chegou no limite Eu fui matar os mobs E vi que eu ia morrer Fui usar imune Morri de imune Literalmente Morri de imune Mas enfim É E tipo Foi um carinha lá do Pegasus Que eu dei info no cara O cara tinha um set Full up3 Inclusive a arma dele Era up3 Só que se você for olhar o cara Ele não tinha tipo Nível de defesa nenhum Aí o cara Eu falei Ele até comentou lá no meu vídeo Pô Pécio Mas você tá pegando pesado Meu set ainda é melhor que o seu Eu falei Não cara Com certeza Esse set é melhor que o meu Mas eu acho que não vale a pena Sei lá Você ficar se matando E tal Assim Muita gente vai falar Vale a pena sim Você tá melhorando o seu set Mas é Você tá fazendo um set provisório É tipo você fazer uma gol Pra retaliador Entendeu Hoje em dia Você fazer uma gol pra retaliador É uma coisa totalmente É um desperdício velho Porque você tem arma aí Free Que é melhor que a Que a Gol E Peraí Resident Evil Jones Você tem uma arma Free aí Que é melhor que a Que a Gol Né Se não é melhor Tem o ZOOP dela que é bem melhor E você vai gastar Sei lá Quanto que tá valendo a Gol Hoje em dia Pra poder Pôr no banco e deixar parado Igual muita gente Hoje em dia tem Não vale a pena Cara Esse é o principal pensamento De quando vem a cabeça Fazer gol É Sabe que daqui a pouco Vai ficar mais acessível Armas melhores Aí a Gol não vai servir pra mais nada Não Ela já não tá servindo pra mais nada Quem tem tem Quem já fez beleza Já tá lá usa Mas pra um cara Hoje em dia Igual eu cheguei a ver Depois que veio Essa atualização aí Nego lá no servidor fazer gol E o pessoal fazer maior festa velho Ei fulano fez gol Uhul Ei mais uma gol no servidor Mais uma gol no meu clã Eu só consigo imaginar Mais um babaca aqui velho Mais um trouxa Que velho A gente joga dinheiro fora Entendeu Podia ter pego esse dinheiro Guardado Sei lá pra que Mudar o set Melhorar o set Fazer talvez Ou até mesmo tipo Eu fico pensando principalmente Pra classe mágica velho Que tipo ó A de 30 níveis de ataque Já ajuda demais Pra classe mágica É certeza absoluta Já de trocar né Pra classe mágica Não Não precisa nem pensar né velho Se eu tivesse uma classe mágica aí E eu tivesse um setzinho lá 200k de fama Velho Pegou Eu acho que Por exemplo esse cara Que fez a gol agora Se ele tivesse O povo tá vendendo muito Drops da instância Se ele botasse lá Comprando um devocinho Da instância velho Compensaria mais eu acho É Talvez ele faria lá O P2 Não sei Como é que tá Mas enfim velho Sei lá Isso aí vai muito de opinião É igual eu falo com o pessoal velho O canal é meu Eu dou opinião minha O cara veio Gostou da opinião Beleza cara Maravilha Mas a minha opinião Não vai ser a mesma De muita gente E eu não faço vídeo Pra alegrar o cara Pra deixar ele feliz E escutar o que ele quer Eu faço pra falar o que eu penso Se ele pensa diferente de mim Beleza Muitas caras falam até assim Pô Mas você quer dar opinião em mim? Eu sou espiritualista Você nem joga espiritualista? Bom eu não jogo de espiritualista Mas eu entendo dois jogos Boa grande parte E as vezes tem coisa que a gente não precisa Em questão de opinião eu vejo assim Cada um tem a liberdade de dar a sua opinião sobre o que quiser Dar a sua opinião né Você não vai obrigar ninguém a falar nada Não precisa concordar Só aceita Entendeu? Cada um tem a sua Exatamente E outra coisa É só dizer Tá bom Eu aceito a sua opinião Eu penso diferente Mas tudo bem É igual lá quando eu jogava spam Tinha uma galera que jogava de intervalo O pessoal falava Não Tem que jogar de intervalo 99% É Tem que jogar de intervalo Não cara Eu gosto de jogar assim Quando até acabou Na época era vantagem jogar spam? Não Não era vantagem Além do preconceito Qualquer mercenário Que chegava de intervalo Pra te bater Batia muito Matava rápido Só que aquela coisa né Você dava um, dois hits nos caras E você matava eles Ainda mais se pegasse Insanidade com o Frenders Era bom demais Igual o Vitor tá aí na sala Ele é o Nami A gente ia NW Nossa cara Era a melhor coisa que tinha Pegava lá uma feiticeira Igual a dele Dava pra DF0 Ele chegava lá de mercenário Spam E pegava os caras velho Às vezes era só mandar da água voadora Porque tinha muito dano né Na época Então era Não, era bom demais Bom mas assim A conclusão Da conversa em si É Velho Qualquer Qualquer classe Que não seja retalhador Deixa eu ver É retalhador Não É mercenário também não Retalhador Não Qualquer classe Que não seja mercenário Talvez Arqueiro não Arqueiro vale a pena também Mago vale a pena Espiritualista Vale a pena Sacer Talvez não né Se for um Sacer Que usa arma de death level Não vale a pena não Se for Sacer dano Tipo um Loreking da vida aí Vale a pena Se for O que mais Místico Ó Resumindo Tudo Que Que não usa nível de defesa E não seja mercenário Vale a pena Mercenário Só vale a pena Porque ele tem Ataque profundo Só isso É a mesma coisa que eu tinha falado É o seguinte Eu te falei que O 7R8 O P3 É Pra retalhador Não compensa Já pra mercenário Eu acho que vale muito a pena Porque mercenário Apesar de não aumentar tanto a defesa Vai aumentar muito o ataque E como mercenário Ele é meio suicida né Você chega e mata quem Você tem que matar E fica invisível Ou faz alguma coisa Porque mercenário Não é feito pra tankar Tem muito Messi tank Por aí Mas ele não foi feito pra tankar Então assim Dá pra fazer um 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 Messi com muito dano Velho Com esse 7 aí É lógico que se o cara Tiver dinheiro pra fazer um R9 P3 é melhor né Mas Agora tem uma coisa Que eu acho chata Nesse 7R8 P3 É que tipo Depende muito da sorte Pra você tirar uns ADD legal É com certeza O que eu acho Por exemplo É uma coisa que me dá raiva O que eu acho chato Eu não dou sorte Eu não dou sorte Eu não dou sorte Pra tu ter ideia Só pra tirar frenesi do meu sabre Foram mais de 80 roletadas Só pra tirar frenesi Mas você tá usando o P3 Eu fiz Não Não Foi mais de 80 roletadas Na 200k normal Ah tá Pra poder tirar frenesi E tipo Foi na época Que o drop tava caro Pra caramba Eu botei no cálculo Seria mais de 800kk Que eu teria De gasto É caro velho É Eu Só pra tirar frenesi Eu tirei no meu mercenário Que é a mesma porcentagem Quando eu fiz Na décima sexta vez Se eu não me engano Na verdade acho que de retalhador É menor Ah eu acho que não é não velho Segundo o data base lá De retalhador é menor Se for menor deve ser pouquinha coisa Que de mercenário já era pouco De retalhador é igual a de SK É É mas de qualquer forma Você é um azaradão Porque Isso aí é muita Isso aí é Nossa é demais A minha não demorou muito não E ela saiu boa Eu queria Quando eu fiz Eu queria que ela tivesse vindo full ataque Sabe Só com a DD de dano Cabuloso Mas do jeito que ela veio Eu gostei Eu nem lembro como é que ela tá lá no links Mas ela tá boa Ela tá com redução Ah eu nem lembro como é que ela tá Acho que ela tá com Não sei se Acho que ela tá com redução Não sei se ela tá com nível de ataque Não Nível de ataque é a do mercenário Ah eu não lembro não Sei que ela tá boa E os ADD tá com as coisas no máximo Isso pelo menos a minha também Ela veio boa Ela veio com É frenese Destreza Força e DFM Demorou pra vir Mas pelo menos viu alguma coisa aceitável Né Já ajuda O único ruim é isso aí ó Na sua no caso Você já gastou muito deixa quieto Mas o negócio de vir força na arma Isso aí eu achei uma palhaçada né velho Por exemplo Essa R8 aí você ainda né Vem na sorte Então seja o que Deus quiser Mas a 300k de retalhador Vem força Você tem que roletar lá pra poder trocar É também uma coisa que tá aqui Eu tô com força no sabre Já tô com os pontos resetados Aí se eu for Colocar de E17 Eu tenho que resetar os pontos É Mas isso aí que é ruim Porque tipo o cara de desarma Desequipa elmo Aí te fode Entendeu Isso aqui é ruim Ainda mais se tiver no X1 Contra outro retalhador Que desarma toda hora Ou então Um FK EWR EWR Tá com aquele stun Que desarma já É Hoje em dia todo mundo tem skill que desarma Tá chato Tá uma zorra Mas enfim Agora também vai ser Vai ser Complicado É As 650 Céu e Terra pra transferir Ah É a vida né Fila vida É a vida Isso aí Não tem jeito Isso aí ainda tá de boa Aqui no Aqui no PW Aqui no DPW Por enquanto eles não tem Pedra de Sai da Terra na loja não Você só consegue forjar Pedra de Sai da Terra com muita sorte Eu não sei porque que eles fizeram Esse tipo de escolha aqui Mas eles acho que vão mudar depois Não sei se vai colocar pra farmar Enfim Eu peguei minha arminha Que eu tenho aqui De Mago Do 6x E fiz uma coisa Que aqui no servidor Não tem muita gente que faz Que é refinar Eu coloquei minha arminha Do 6x mais 7 Só que eu coloquei pensando Bom Depois quando eu fazer a outra Eu transfiro né Só que velho Se transferir aqui Sai muito mais caro Que você comprar um refino Mais 7 Entendeu Mas assim Já é meio caminho andado Já tem um refino Mas velho É muito caro Muito caro mesmo Tipo Absurdo de caro Mas tipo Quando tu refinou Tu já sabia disso Da sua ideia? Não Não sabia não Mas acabei que eu liguei o foda-se Eu falar não Deixa eu vou deixar aqui Nem que eu tenha Nem que eu guarde aqui 3 anos Para vir mais barato E para transferir E querendo ou não Mais 7 né velho O refino máximo Aqui do servidor é mais 8 Então a pá de nego aí 9x 10x que ainda não tem arma Nem mais 6 É arma mais 5 Ou zerada E eu aqui estou com a minhazinha Mais 7 Está ótimo E querendo ou não também Mais 7 é um refino que eu consigo fazer Eu não vou falar assim Ah eu faço refino mais 7 Mas refino é sorte Só sei tentando isso fácil De boaça Tanto que eu fiz esse aqui É Essa é a questão É então Porque como eu disse Quando leva para o lado da sorte Eu me ferro Ah tem que tentar velho A coisa é fato O jogo ele Eu já tentei O jogo ele meio que Que sente lá Seus Essas emoções Não uma coisa é certa Se você não tenta Você não vai conseguir É Mas tipo O que eu falo assim Que sorte eu não dou É porque tipo Eu tento muito E até agora não dei sorte não Ah é que você é azarado né velho Mas que tem como tem Nossa velho Olha que merda Que eu to fazendo aqui Nossa Loreu os mobs em tudo Nunca Nem lembro Não achei que eu ia correr Desse Fenrir da DG19 Tão cedo Acostumou do BR Onde todo mundo Sola tudo É mas aqui é assim mesmo velho Eu não consigo fazer quase nada Sozinho não A DG19 que ainda dá pra fazer Mas é porque eu fui Ficar com preguiça Em vez de eu matar os mobs Pra bater no boss Eu fui lá Aí eu fui correr dele E lurei os mobs Ah Mas é tranquilo Ainda dá pra matar de boa Dá pra mim Agora pra falar nisso Falar em Zorra Principal dos Zorra hoje em dia Acho que esse negócio do mago Fica invisível Coisa chata do caramba Ah eu gostei cara Eu gostei Achei legal pros magos aí De plantão É Magos sempre foi uma classe Que não tinha escape nenhum velho Ele tinha dano Mas se virasse nele Já era Hoje em dia Mago acho que é a classe mágica Com mais escape do Pw velho Ele tem uma defesa alta Ele tem escape pra caramba Ele fica invisível Estuna Prende Faz tudo velho Tem skill lá De voltar você pra onde você tava Você usar a nada certinha O mago hoje em dia Tá uma classe boa pra caramba Tá uma classe boa pra caramba velho Tem que falar no dano que continua 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 Desculpa interrompimento Vocês tão falando de Iniciar de novo no jogo? De que? De que? De começar de novo Não Mandar as classes aí Demora de upar Essas coisas Não Eu tô falando aqui Porque a gente A gente tava falando das armas G17 Só que ao mesmo tempo É Só que ao mesmo tempo Eu tô aqui jogando DPW E no DPW eu sou nulo Aí a gente acabou de comentar Sobre classe antiga Mago e tal Hoje em dia Mago pra quem tá começando a jogar É uma opção É muito chamativa Mago tá muito bom Mago tá muito bom Mago tá muito bom Pera aí rapidão Pera aí rapidão Microphone muted Bom Eu vou encerrar por aqui a conversa né Porque tipo Já falamos muita coisa Mas como eu não vou sair do TS agora Eu vou deixar então Vou encerrar aqui É Então Tá aí bem nítida aí a nossa opinião Principalmente a minha né Sobre a arma G17 Que eu acho que vale muito a pena aí pro pessoal fazer Não fica com preconceito você que não fez Porque essa arma é uma arma boa Se o seu amiguinho aí tá querendo transferir o refino e tal Deixa tá A não ser que ele seja mercenário Aí vocês não deixam não Mas é uma arma que tá compensando muito usar Mas é uma arma que tá compensando muito usar Ela tem um potencial bem grande no jogo E se você tem a sua aí igual o Slash tem a dele velho Ó que GG Troca aí os refino e usa porque é uma arma muito boa E é claro né Ela tem tudo pra ser uma arma que todo mundo vai usar no jogo Porque o Endgame dela é muito foda Até quem tem a UP3 aí e R9 quer Porque né 80 nível de ataque e 80 nível de defesa né No caso um dos dois aí É muita coisa Dá uma diferença bem grande aí Então é isso pessoal Um abração pra vocês e até mais Tchau